E começamos com a repercussão do clássico de domingo, é que além da quantidade de faltas e cartões durante o jogo, o horário da partida que começou às dez e meia da matina também tem dado o que falar. O recorde de público no campeonato goiano até o momento foi no principal clássico do futebol goiano. O estádio Aile Pinheiro recebeu 12.620 pessoas no jogo entre os rivais Goiás e Vila. O único gol da partida foi de Felipe Ferreira, que veio do Fortaleza. O volante acertou bonito o chute após cobrança de falta da intermediária. E se depender dele, vem mais gols por aí. Feliz pelo gol, né? Feliz de estar fazendo mais um gol, né? Primeiro de Montes, que vai vir por aí, se Deus quiser. Então, é, dedicar isso aí à minha família, né? E vamos nessa. Seguimos e vamos pra cima. Além do golaço de Felipe, o que chamou atenção também no clássico foi a quantidade de cartões aplicados. Foram seis amarelos e dois vermelhos. Mesmo assim, o técnico do Verdão, Guto Ferreira, valorizou a vitória, que deixou o Goiás em terceiro lugar na tabela com 11 pontos. Já o Vila Nova, o rival, está em sexto com 9 pontos. Acho que clássico é sempre um campeonato à parte, né? Então, ganhar do Vila dá moral sim pra equipe, né? Fortalece o trabalho sim, mostra que nós estamos dia a dia melhorando. Já o técnico do Vila Nova lamentou a derrota. Mas é difícil numa lua dessa aí, se o cara querendo empatar o jogo naquela volupe, na vontade de fazer o gol e empatar, você querer que ele tenha as melhores decisões, tenha calma, né? Tomamos algumas decisões erradas. Quando a gente conseguiu botar a bola no chão e circular, a gente criou dificuldades, né? E lamentamos a derrota, eu acho que sofremos um gol evitável, né? A gente não podia ter aberto a barreira nunca, ali a bola não pode passar no meio da barreira nunca. E por falar numa lua dessa, o horário do jogo aos domingos, às 10h30 da manhã, tem sido questionado, por conta do desgaste físico dos jogadores. Clima mais ameno, qualidade de espetáculo maior, porque competitividade maior, nível de desgaste menor, do horário, eu quero sempre o horário que permita se jogar o melhor futebol. Alô, Marcelo Borges, bom dia, Borges. Bom dia, Arthur. Bom dia pro pessoal de casa. Você já criticou esse horário aí das 10h30 da manhã, e agora os treinadores também estão aí metendo a boca. Critiquei porque eu já estive do outro lado. Na verdade, é muito difícil você jogar com intensidade os 90 minutos, 10h30 da manhã, Arthur. É legal a iniciativa do governo, essa parceria com a federação, investimento no campeonato, tem dado uma visibilidade muito boa, mas peraí, horário de 10h30 pra quê? Se você fizer um bom espetáculo, eu imagino o futebol, sempre falei isso, como uma peça de teatro. Se a peça for boa, pode ser 4 horas, pode ser 9 horas, o cinema é sempre cheio. Peça de teatro, boa, sempre lotado. O espetáculo fica sempre lotado. O futebol, às vezes, não é tão interessante 4 horas pela falta de qualidade de alguns jogadores.